E aí você do outro lado do cristal, bom também? Bom também! Hoje eu, Alexandre e a Brenda Rose Dewitt vamos visitar o Blarney Castle e vamos mostrar tudo pra vocês o quão maravilhoso ele é Pelo menos dizem, né? Pessoas que visitam vários lugares na Europa, vários castelos dizem que ele é um dos melhores, um dos mais inteiros, um dos mais bonitos Então nós vamos lá, vamos curtir, vamos ver aproveitar que o dia está no solzinho, bem agradável E vamos ver se lá é tudo isso mesmo, mostrar pra vocês, valeu? E aí 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 Bom pessoal, é isso aí, chegamos aqui no Blarney Castle E aí 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 no ponto certo, chegando aqui no Blarney, o ticket custa 11 euros para estudante, por cabeça e assim isso, sempre traga sua carteirinha, não esqueça sua carteirinha não e outra coisa quando você decidir virar o Blarney tire um dia para isso, porque dizem que aqui é bem grande, tem muita coisa para ver, dá para perder um tempo legal e é por isso que nós estamos aqui hoje sem pressa, trouxemos até um sanduichinho aqui na mochila aqui tem snacks, tem coisas para comer, mas imagino que pode ser um pouco caro mas a gente fala depois para vocês se compensa trazer alguma coisa para comer ou não ok? Vamos lá! caro, uma coisa aqui é bonita, hein? e aí, vamos entrar agora e ver como é que é lá? vamos, vamos lá e ver como é que é que é que é que é bom? vamos, vamos ver olha lá para chegar Não sei se eu estou indo no caminho certo. A gente tem que passar aqui. Caramba. Olha só o tamanho. Eu quase não passo. É uma escada muito íngreme. Gente, é muito apertadinho aqui, cara. Muito. Eu acho que estou indo no modo. Eu só não sei como que eu vou descer depois. Eu tenho aquela cozinha, vou ter que inverter minha mão aqui porque vou precisar usar a corda agora. Eu não sei o que eu vou descer. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Olha a vista. Não vou descer aqui mais não. O passarinho que não tem medo de ao túnel igual eu. E ali é o tal da pedra A famosa pedra Você vai? Não Caramba É alto isso aqui Pra mim não é muito legal Mas agora É legal Vou mostrar pra vocês a pedra Mas nós não vamos Beijá-la Cara, é massa Tá legal E aí 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 Gente Esse Plarnacassel Não é só castelo não Tá É uma área muito grande É uma propriedade Como se fosse uma fazenda Uma coisa que tem muita coisa pra ver Agora mesmo nós estamos num tal de Pinetum Que nós andamos aqui dentro Muitas árvores, muitas pedras com musgos em cima dela A gente não sabe se é isso A gente não conseguiu descobrir o que aqui é Pinetum O significado da palavra Mas isso é só mesmo pra resumir Que tem muita coisa pra fazer aqui E muito lugar legal pra visitar Vai curtindo aí Vai curtindo aí Bom gente Estamos aqui na passagem dos desejos Reza a lenda que a bruxa de Blarney É... Costumava pegar madeira pro seu caldeirão Aqui aos arredores E daí Como recompensa Ela realizava um pedido dos seus visitantes Daí se você conseguir descer os degraus E subir com os olhos fechados Pensando única e exclusivamente no seu pedido No seu desejo Ele será realizado Mas tem que descer E subir com os olhos fechados E não pensar em nada além do seu pedido E eu Com certeza Vou encarar esses desafios Engraçado que a gente veio aqui por causa de um castelo, né? É verdade E nós já temos umas duas, três horas que estamos aqui E acho que nós gastamos o quê? Uns... Não vamos jogar muito Eu acho que a gente Ficou 15 minutos no castelo Foi muito Foi muito mesmo A natureza aqui é deslumbrante, cara Dica O lugar é fantástico Dica Quando vier pra cá Tiver uns dias secos Traz uma manta aí pra você fazer um piquenique Pra você sentar numa grama Isso É muito gostoso O ambiente é maravilhoso Nós sentimos falta de não ter trazido nada É, a gente sentou na grama um pouquinho Mas podia ter trazido mais coisa Um lanchezinho mais preparado Mais reforçado Legal, gente Legal, legal, legal Vale a pena muito Muito mesmo Obrigado Música Uma caverna ali, ó E quando a gente pensa que já está indo embora Que já terminou a visita Aparece mais coisa para a gente fazer Será que a gente vai ali, ó? Música 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 Vamos lá, vamos lá. E aí, galerinha, curtiram mais esse passeio nosso? Muito legal, né, gente? Muito legal. Fazia tempo que não tinha vídeo de passeio, então precisamos. Acho que o Blarney Castle é bem bacana, um lugar bem massa de conhecer. Bem legal. Mas assim, aproveita um dia seco, deixa eu ver um dia que há três, quatro dias não chove, porque eu imagino que isso aqui com chuva deve ser um pouquinho complicado, isso aqui tudo deve virar lama. Eu acho que tudo com chuva aqui é complicado. Tudo com chuva complica um pouco mais. Eu não gosto. Aí você imagina subir aqueles degraus ali, tudo molhar, Deus me livre. Mas escorrega demais, eu acho que fica legal não. Então assim, pessoal, vale muito a pena a visita, o castelo é muito bem feito, bem conservado, tudo em volta também é um atrativo muito interessante. E fica a dica aí pra vocês de mais um passeio do Corc for Two. Então é isso aí, galera. Siga-nos nas redes sociais, comente, dê o like, compartilhe, porque essas informações são importantes pra vocês, informações também são importantes pras outras pessoas também. Com certeza. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Tchau. Tchau.